Vamos ainda nesse campo internacional, vocês se lembram que a gente divulgou aqui pra vocês que o Palácio de Buckingham tinha feito um contato aqui com o Brasil avisando ó, Rei Charles quer conversar por telefone com o Presidente Lula. De fato eles conversaram. E agora, depois desse bate-papo com o Rei Charles, Lula estuda ir à cerimônia de coroação do monarca e em seguida, quem sabe engatar uma série de visitas a países europeus na mesma viagem. Vamos aqui com o Gustavo Uribe, então, pra gente poder conversar sobre esse assunto. Quais países exatamente essa turnê passaria, Uribe? E seria uma espécie de um improviso? Porque, em teoria, estava planejado que Lula fizesse uma viagem pra Europa aí nos próximos meses? O Presidente da República tem essa possibilidade de fazer turnê da Europa e férias europeias. Nós não, né Elisa? O preço da passageira está à hora da morte. Luiz Inácio Lula da Silva planejava em algum momento neste ano atender alguns convites feitos pela França e Alemanha pra visitas oficiais. Ele só foi antes de assumir o Palácio do Planalto, quando ele era ainda pré-candidato à presidência da República. Então agora seria esse momento. Como a cerimônia de coroação do Rei Charles III será no dia 6 de maio, aí a possibilidade de fazer esse giro pela Europa. E a presença de Lula é considerada como certa no Palácio do Itamaraty, porque é um evento internacional importante e é um evento que reúne várias lideranças mundiais. Então é uma oportunidade de, durante a cerimônia, ou antes ou após, você conseguir fazer algumas bilaterais com alguns chefes de Estado. Então a ideia é que ele vá à cerimônia, acompanhado de Rosângela Silva, mais ou menos como Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro fizeram em relação ao funeral da Rainha Elisabeth. Só que a grande questão é que Lula quer fazer um certo diferencial a Jair Bolsonaro, não politizar o caso. Então que não haja uma militância na frente do hotel e ele não faça um discurso político. E aí depois faria essas duas visitas. E pra maio também, Elisa, há uma possibilidade grande de o Brasil ser convidado pra reunião do G7. O Brasil não faz parte do G7, não está entre as sete maiores economias do mundo. Ele está em nono ou décimo, segundo os últimos rankings. Mas seria um convite pra mostrar uma nova disposição do Brasil. Esse evento do G7 será em Hiroshima, no Japão, do dia 9 ao dia 15 de maio. Então há uma possibilidade de se juntar tudo. Que Lula vá pra cerimônia, na Inglaterra, vá depois pra Alemanha e França e já vá pro Japão e retorna ao Brasil. E aí quem vai cuidar da lojinha por aqui é Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República. Lojinha. Por falar em lojinha, foi lançada afinal a lojinha do Bolsonaro, Uribe? Aquele assunto? É lançada, já foi lançada. E os recursos, como a gente explicou, a ideia é criar a Fundação Jair Bolsonaro. Seria uma fundação de direita. Então você reúne os recursos pra criar a fundação. E é normal que você tenha fundações. Luiz Inácio Lula da Silva tem o Instituto Lula, Fernando Henrique Cardoso tem, José Sarney tem. Então seria juntando todos os presentes da presidência. E seria uma maneira também de melhorar a imagem. Porque essa fundação apresentaria aqueles presentes pessoais dados a Jair Bolsonaro. Pra mostrar que ele não tem os utilizado. Que na verdade faz parte do patrimônio da presidência da República. Muita gente vai estar interessada, né? Até porque a gente tá falando de mais de 58 milhões de votos que ele recebeu na última eleição. É um recorde, imagina. É um expoente, né? Algo muito marcante. Tem muita gente que com certeza tá ali, bastante interessada no seu candidato à presidência da República.